Eu acho que a nossa comunicação vai hoje aqui, hein, vai? É o Natanjinho, Marivena aqui E eu não sou a gente pra mim, Natanjinho Se esperar, 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 se esperar Porque você é o meu secretário Tão com tudo e parece tão fácil Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação vai hoje Eu falava assim, eu falava assim É gostoso, mas vocês e a paixão Venha lá, vem cá pra ver Vem cá pra ver, valeu, valeu Vem cá pra ver, valeu Vem cá pra ver, valeu Vem cá pra ver, valeu